A comissão temporada é formada por cinco vereadores aqui da Câmara Municipal de Bauru para apurar as invasões por um hacker a contas da vereadora Estela Almagro e também de um jornalista aqui da Casa de Leis. Tem mais uma vez reunião nessa semana, vereadora Estela Almagro, o que deve ser discutido? Foi anunciado que o vice-prefeito também seria um alvo deste hacker? Exatamente. No último documento enviado, através da assessoria jurídica do hacker, o Patrick Brito, que decidiu falar e está colaborando com a comissão. Isso para nós é importante, porque traz luz a esse lamaçal em que o cunhado da prefeita, a Suelen Rosin, acabou por mergulhar a Câmara Municipal de Bauru, na medida em que contratou esse hacker para invadir as minhas contas pessoais, enquanto vereadora aqui da Casa, portanto, uma afronta ao poder legislativo. A comissão volta a se reunir nessa semana, uma série de procedimentos importantes, na pauta, a perspectiva de colocação em sigilo de alguns dos documentos que nós estamos sendo municiados, que estão chegando para a comissão, mas sempre dentro do melhor espírito republicano, a necessidade de que algumas dessas questões sejam colocadas a público para que o povo acompanhe. A população está ciente do que está acontecendo, isso está bem parecido com palavra cantada, muito rapidamente a cidade tomou conhecimento e está escandalizada tanto quanto nós. Então, o papel dessa comissão é importante para reunir documentos e ser um braço que possa sustentar essa interlocução desses documentos importantes e dessas oitivas do hacker, na medida em que ainda se encontra preso, mais disposto a uma delação premiada e a gente já pediu aí, já tem um procedimento instaurado pelo GAECO. Então, um momento muito importante, muito delicado, muito sério, que deve ter desdobramentos aí nos próximos dias. Nesse momento, o hacker se comunica com a Câmara Municipal, com outros órgãos de fiscalização, por meio da sua assessoria jurídica, mas há expectativa de que, com a sua soltura, ele possa participar de uma oitiva junto aos vereadores? Sem dúvida nenhuma. É o que nós esperamos, inclusive, que o grupo de ações especiais do Ministério Público também possa ouvi-lo. E não só ele, todas essas outras pessoas que estão metidas aí no meio desse lamaçal, uma história muito suja, muito ruim para a história da cidade de Bauru. Nós não esperávamos estar vivenciando isso. Imagino que o vice-prefeito deva também ter se indignado, porque nesse último documento aparecem as informações do hacker de que o cunhado da prefeita também intentava o hackeamento e a invasão das redes e dos dados pessoais do vice-prefeito porque haveria uma instabilidade na relação entre a prefeita e o vice. Isso são palavras do hacker. Isso está um documento assinado por ele e que compõe os documentos aqui que estão com a comissão e já foi tornado público. Então, isso vai mostrando a gravidade, vai se agigantando esse problema, vai sendo demonstrada de forma inequívoca a gravidade e que muitos outros nomes podem acabar surgindo a partir daquela primeira denúncia que mostrou que nós tivemos a página derrubada por quase cinco meses por ação do cunhado da prefeita na contratação desse hacker. Você também comentou na tribuna sobre o anúncio de um suposto isolamento da prefeita, dos demais integrantes do governo, do cunhado da prefeita? Isso foi declaração publicada, inclusive, já em outros órgãos de imprensa em que o pai da prefeita, que continua mais presente do que nunca, parece que nesse governo todo dia é dia de levar a família para o trabalho. O pai está sempre lá, a mãe está sempre lá e o cunhado agora a gente vê o quanto estava presente, o quanto estava preocupado com os sumos do governo porque esse gesto criminoso dele mostra que queriam calar a oposição. E esse isolamento dito pelo pai da prefeita para um dos vereadores da bancada do PP, de que para a preservação da imagem haveria esse distanciamento. Isso se contradisse com a reunião que eles tentaram que fosse secreta, mas foi tornada pública no último final de semana, do PP, onde os vereadores não foram. Mas quem estava lá comandando o tempo todo e quem fez as articulações e os chamados e restou provado foi o cunhado da prefeita, ou seja, estão mais próximos do que nunca. A prefeita parece estar muito confortável em ter um cunhado, alguém tão próximo de si que cometeu um crime contra um mandato. Então, sim, essa situação vai levar ainda muita instabilidade para o governo, seguramente. Obrigada, vereadora Estela Almagro, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru. Obrigada, vereadora Estela Almagro.